E ainda a respeito de anotações de código, existe uma forma de garantir que as anotações sejam colocadas apenas em elementos válidos? E como testar se as anotações geraram o comportamento esperado? Bom, essa pergunta é bem interessante. A própria API já de anotações do Java, ela tem uma coisinha bem pequenininha disso daí, que é quando você configura, por exemplo, você fala assim, essa anotação é uma anotação de um método. E aí você consegue, por exemplo, se você tentar colocar aquela anotação em algum outro lugar, isso aí vai gerar um erro de compilação. Agora, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo, tem uma API chamada binvalidation, que você pode colocar como anotações, por exemplo, algumas restrições. Então, por exemplo, se você está colocando, tem uma anotação que diz que um texto, por exemplo, ele tem que ter um tamanho mínimo ou máximo. Agora, por exemplo, se eu estou botando o tamanho de um texto, só faria sentido eu configurar um atributo que fosse uma string. Ou, por exemplo, se eu estou colocando um range numérico, só faria sentido eu configurar essa anotação se eu tivesse um número. E aí, assim, não existe na linguagem, digamos assim, uma forma de definir isso daí. A gente tem um framework que a gente fez, vou deixar para falar dele daqui a pouquinho, que é o Sphinx Metadata, que ele tem essa funcionalidade de facilitar essa validação. Isso aí foi a primeira parte da pergunta, que é como que a gente faz. Então, inclusive, você consegue ali definir, por exemplo, por exemplo, no elemento que tiver essa anotação, não pode ter essa também. Ou seja, elas são mutuamente exclusivas. Então, assim, não tem uma forma da linguagem para definir isso daí. Aí a gente acabou implementando isso daí nesse framework que a gente chama de Sphinx Metadata. A segunda questão a respeito ali de como testar, já seria ali meio que... Bom, eu peguei, né? Eu coloquei as anotações na minha classe. E aí, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do BIM Validation. Ou seja, eu quero que esse componente valide se o meu objeto ali tem as informações válidas. Ou seja, se eu colocar um texto do tamanho certo, ele tem que dizer que está ok. Se eu colocar um texto do tamanho errado, ele tem que dizer que não está ok. E aí, assim, é até interessante, porque a gente não tem como... É um tipo de teste um pouco diferente que a gente tem que fazer na nossa aplicação. Porque a gente não está testando nem a nossa classe, nem exatamente o componente, o framework, né? A gente está testando a interação entre os dois, né? Então, é basicamente falar assim, olha, se eu der essa minha classe com essas anotações para este framework e pedir para ele fazer o que eu quero que ele faça, aí ele vai ter que gerar esse comportamento, né? Então, de certa forma, acaba sendo até um teste um pouco repetitivo, né? Para todas as classes que tiverem as anotações, o teste vai ter mais ou menos o mesmo formato. Obviamente, talvez a configuração da classe, ou exatamente o que tem que acontecer, vai ser um pouco diferente, né? E aí, assim, é esse tipo de teste, né? É basicamente você ver se as annotations que estão configuradas geram comportamento adequado, que é diferente do caso anterior, né? Porque as anotações, elas podem estar configuradas corretamente nos elementos onde é válido adicionar aquelas anotações, né? Mas simplesmente não está gerando o comportamento que você esperava, né? Então, quando a gente fala de validação de anotações, a gente tem essas duas coisas, né? Seria uma validação, digamos assim, mais... Poderia até ser estática, digamos assim, né? Se o elemento onde está sendo anotado faz sentido, aquela anotação. E o segundo caso, que é já ali mais do ponto de vista da aplicação, é se ela está gerando o comportamento que você queria que fosse gerado.